Ao minuto 40, ao melhor momento do Benfica, canto batido, capseamento, desvio, pode marcar a bola, entrou, marca o Benfica! Já! Lá! Para! Benfica, 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 Benfica! Já! A do Benfica, o Rodrigo Teofilo! O desservimento do Rodrigo para um remate sorteiro, uma bola colocada dentro da área, o primeiro toque de Ruben Amorim, a soltar depois para o jogador solto, o Rodrigo a rematar um rasteiro para o lado em que Ventura não tinha grandes fatos. Não foi há bocadilho, foi agora em Leiria, tudo a saltar, tudo a saltar no Magalhães, estou em Leiria, 41 minutos, primeira parte no Magalhães, nós somos a Vira 1, a Rádio Pública Portuguesa! O Benfica campeão está na frente, o marcador assinala! Benfica! 1, marcou o Rodrigo! 8, 0, 1! Livro levantado, olha a cabeça da bola! 1, marcou o Rodrigo! E Luizão de cabeça atirou para o fundo da baliza do Rio Alto, Pedro Ribeiro! É, como diz o gol português, no melhor pano, cai a nós, o atrozamento para a grande área, Ventura tentou ir lá, socar, não conseguiu. Primeiro Luizão a carfear para o fundo da baliza, feito o segundo dos encarnados nesta final da Taça da Liga, Benfica a caminho da conquista de mais uma Taça! E que bem se tinha portado Ventura até esta altura, agora saiu mal, Luizão não perdoou! E está feito o segundo da equipada do Benfica no estádio do Doutor Magalhães de Pessoa! 33 minutos e meio da segunda parte, o placar nesta altura assinala! Benfica! 2, marcou Luizão! Rio Ava! 0!